Fala família, o Rabone é a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Trago boas notícias, mas também não tão boas notícias. Aqui tá quem vai me trazer uma má notícia e aqui tá quem pode me trazer uma boa notícia. Ai, meu Deus. É isso aí. Ai, meu Deus. A real é a seguinte, ali é tênue, tá ali, ó. As duas notícias estão ali, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão ligados que, mano, eu trabalho com estética automotiva, eu trabalho com carro, mas pra quem me conhece há mais tempo já sabe disso e quem me conhece intimamente, acompanha nas redes sociais aí mais fielmente, sabe que, mano, isso aqui é meu lifestyle. Carro é meu estilo de vida. Eu não gasto dinheiro com roupa, tanto que a maioria direto pega minhas roupas e joga fora de tão velha que é. Eu não gasto dinheiro com nada, mano, só com carro. E não tem essa papinha de, ah, comprei esse carro, porque eu investi, não tem nada, eu não tô cagando esse investimento ou não. Isso aqui é investimento em mim, na minha saúde mental, no meu bem-estar, mano, porque é meu hobby, tá ligado? Tipo, eu amo carro com todas as minhas forças. E eu sempre curti a parada de customizar carro. Sempre curti carro customizado. E meu irmão sentava na rua e ficava, mano, olha esse carro aqui, pô, não é aquele ali e tal. A gente nunca imaginou que um dia a gente poderia ter condição de fazer o que a gente tá fazendo hoje, mano. E eu, graças a Deus, consegui, mano, trabalhar muito e pegar um carro pra poder deixar ele do jeito que eu quero. Altura, rodas, suspensão, tudo do jeito que eu quero. Aí tem aqueles gênios digitais que falam assim, é uma afronta, é um tapa na cara do engenheiro você rebaixar o carro, porque o engenheiro planeja a aerodinâmica do carro. Esse é o clássico argumento, comentário da pessoa que não manja nada de carro. Chega a ser um comentário burro, porque o engenheiro, ele não projeta o carro por conta da aerodinâmica, ele projeta o carro naquela altura. Vou dar um exemplo aqui. Ele projeta o carro nessa altura? Ele projeta aquele carro naquela altura? Aquele naquela altura? Porque o público consumidor daquele carro, majoritariamente, é um público que vai rodar numa rua que não é tão boa, que tem família, que precisa usar o carro demais. Então ele projeta o carro numa altura maior considerando as ruas que não são tão boas, considerando que vai colocar muito peso no carro. Agora, se você pegar aquele mesmo carro e falar com o mesmo engenheiro, eu quero esse carro numa versão esportiva, o que ele vai fazer? Abaixar o carro, ele vai aumentar um pouquinho o tamanho da tala da roda, enfim, mexer no pneu. Então não tem nada a ver com a aerodinâmica do carro, tem a ver com o público majoritário que consome aquele carro. Então quando eu pego, inclusive hoje tem órgãos regulamentadores que autorizam, que regulamentam a suspensão a ar, enfim, o rebaixamento do carro, tamanho de roda e tal, inclusive esse carro é 100% legalizado, tamanho de roda, suspensão, tudo legalizado, aprovado pelo Inmetro, inclusive, eu gosto de andar tudo certinho com minhas paradas, esse carro é um carro que eu peguei para poder mexer, eu sempre fui apaixonado com esse carro, porque quando lançou esse carro, eu sempre falei com vocês, minha paixão é carro, futebol e música. Quando eu vi esse carro a primeira vez, só jogador de futebol que tinha esse carro, esse carro era de boleiro, e eu gostava de carro, gostava de futebol, eu pagava o maior pau, eu falei, mano, você é louco, só jogador que tem, e hoje eu tenho uma e coloquei do jeito que eu quero, suspensão a ar, essa parte de baixo dela aqui era toda, nesse preto fosco aqui de plástico, o pessoal da Reparaí foi lá e fortaleceu a missão, esse retrovisor aqui também era igual a essa peça, joguei no Black Piano para combinar com as colunas, enfim, mano, eu customizei o carro do jeito que eu queria, suspensão a ar, todas as bolsas programadas, todas as bolsas do tamanho certo, dois compressores, cilindro que comporta todo o que o carro exige, a gente tem esse perfil de pneu, roda 22, porque a 20 já ia ficar muito pequena, então ia deixar muito espaço vago na caixa de roda, não ia ficar legal, vamos lá, eu coloquei essa altura de pneu, não coloquei ele mais fino, porque o carro é pesado, ia tirar muito do conforto dele, um pneu maior, ia ficar, tirar todo o destaque da roda também, ia chamar a atenção para o pneu, ia tirar a atenção da roda, então, mano, esse carro, ele foi 100% projetado do jeito que eu queria, e aqui, eu estou, nesse exato momento, tirando os meus pertences dele, manualzinho do chato com carro, que é o que tem aqui, todo mundo que faz serviço aqui na Arraboni, ganha um manualzinho desse aqui, os dados do cliente, histórico de serviço, de manutenção, um pouquinho da nossa história, o serviço que é feito, as etapas do serviço, a garantia, como que mantém, de todos os serviços que tem aqui, junto também, manual e chave reserva, bom, e a questão é o seguinte, apesar de amar esse carro, muito, 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 quando eu comecei a trabalhar com estética automotiva, eu vi um carro, e eu falei, mano, um dia eu vou ter um carro desse, eu vi um cliente, eu vi um cliente, foi deixar para eu tratar o carro, eu fiquei apaixonado com o carro, falei, mano, um dia eu vou ter um carro desse, vou deixar do jeito que eu quero, que é a Mercedes, que hoje é nosso também, é um carro da Maria Luísa e tal, e a gente comprou para poder usar e tal, e é um carro 2015, 2016, é um carro excelente, maravilhoso, e ele também está chegando no fim do ciclo dele com a Maria Luísa, então aqui, gente, a gente tem dois carros que estão chegando em seu final de ciclo, bom, e o Charles, para quem não sabe, o Charles é personal car, ele ajudou a gente a achar a Mercedes, ele ajudou a gente a achar a Ed, ele além de ser mecânico, ele é personal car, ele procura o carro que você quer, ele vende seu carro, mano, ele faz toda a parada cabulosa, e esse foi um carro que deu muito trabalho para ele achar, né, Charlão? Sim, o Igor me pediu uma Ed branca, perulizada, com interior branco, com teto, eu cheguei a olhar três carros aqui em BH, o Paulo Ricardo, meu mentor, né, que me deu curso de Missouria Cautelar, olhou uma lá em São Paulo, segundo o vendedor, o carro era perfeito, o carro de vendedor falou que tinha todas as revisões em concessionária, né, tudo registrado e a quilometragem original, aí o Paulo Ricardo foi lá olhar o carro, até então, que o vendedor disse que não tinha retoque, chegou lá e encontrou o carro praticamente inteiro repintado, e o último histórico de revisão, né, o cara falou, todo revisado na concessionária, tinha três anos, o último histórico de revisão, então, era uma bomba relógio, né, cheio de vazamento, cheio de vazamento, etc, aí eu encontrei essa belezura, aqui em Minas, né, depois de fazer um bom apanhado, eu sempre começo por Belo Horizonte, que é a região do comprador, depois eu estendo para as cidades da região metropolitana, para dentro do estado, a cidade, os estados próximos, e por fim, para o Brasil, e a gente conseguiu encontrar, eu consegui encontrar essa Ed, uma cidade em torno de 250 quilômetros aqui de BH, porém, ela não tinha teto, e era uma exigência do Igor, eu cheguei, Igor, eu encontrei o carro perfeito, mas ele tem um defeito, não tem o teto, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, a boa, achei o carro, encontrei o carro perfeito, na maioria dos moldes, que ele me pediu, das exigências, um único defeito, que ele não tem o teto, ele falou, Charles, se o carro for bom, do jeito que você está falando, do jeito que o vendedor está falando, a gente compra o carro, entramos dentro do carro, eu, você e a Maria, e fomos lá ver o carro, e o carro era exatamente o que o vendedor estava falando, e foi muito claro, muito correto, e está aí a nave hoje, maravilhosa. É sobre isso. Bom, ela está indo embora agora, e eu gosto desse cara pelo seguinte, ele fala do que ele vive, ele vende o que ele compra, com certeza, e ele achou esse carro para mim, e eu não queria vender esse carro, eu tenho, cara, você cria um apego pelo carro ali, tanto que esses dias, eu nem estou andando o carro, para poder não ficar levantando essa emoção, igual eu estava lavando todos os dias, as últimas semanas, deixa quieto, deixa quieto, e para não levantar o almoço, eu já estou tentando dar aquela apagada no fogo, e hoje, para gravar esse vídeo, quem que lavou? Não, esse aí está gravando, desde que dia, não foi lavada não? Não, olha o padrão que está, padrinho, caramba, é, o que você está usando? Padrão Ramon, eu achei que tinha lavado o carro hoje, para tomar o brilho, para gravar o vídeo, você é louco, está aí, a cera, está com a cera do alrabone, pretinho do alrabone, tudo do alrabone aí, mano, aqui, pode pegar o carro, você vai sair agora, pode ir no carro, ou então me espera, até eu falei com a Sabrina, a Sabrina está vindo me buscar aqui, ah, então está, beleza, rolezinho, ó, cestou, é isso, é sobre isso, bebê, cestou, eu aqui, mano, nossa, panela, vai dar role, deixa eu contar para vocês, eu vou fazer o corre, gente, uma roupa para a inauguração da loja, né, receba, receba, já consegui convencer, nada a ver com o vídeo, né, mas consegui convencer o Igor, gente, a comprar uma roupa, ô, Charlie, sabe como que o Igor queria ir na inauguração? Assim, igual ele está aqui, do mesmo jeito, eu falei, com que roupa vai lá? Eu vou com uma calça preta, um tênis, uma blusa minha aqui, qualquer uma, pode ser uma branca, eu falei, a gente fala, todos os dias, todo mundo vê ele assim, se tiver frio, ele vem com aquela blusa, blusa surrada dele, né, aquela blusa branca, né, quem acompanha o Instagram, tá ligado, graças a Deus, aí eu peguei, comecei a pegar referência na internet, para mostrar, não, não vou vestir assim, não, não vou, nada a ver comigo, não é meu estilo, aí eu fui, gente, não, nós estamos com tempo só, vamos lá, arrumei uma blusa, por isso que vocês custaram a sair, lá do desembarque, né, que eu fiquei esperando um tempo, foi na ida, não foi, não deixei a ser montada, não, foi na ida, mas aí, o que eu fiz, arrumei uma roupa, e ele gostou, então assim, graças a Deus, né amor, Deus, chegou o seu presente que eu comprei, vou estar lá buscar, bom, vamos lá então, a Maria colocou uma vírgula aqui na conversa, vamos então continuar o contexto, esse cara, ele vende o que ele compra, ele achou esse carro para mim, e agora, ele é o novo dono desse carro, Charla, eu fico muito feliz, eu só vou ficar triste se você não cuidar, na realidade, eu comprei esse carro, eu achei esse carro não para você, para mim, você achou o carro para mim, esse é o clássico, eu procuro o carro como se fosse para mim, exatamente, eu não achei o carro para você, eu achei o carro para mim, e aqui eu estou provando, porque esse é um carro que eu tenho vontade, sempre gostei, de SUV, quem me conhece, sabe que eu tive três Outlanders, e sempre gostei, estou a pé há um ano, e sempre gostei de SUV, e sempre gostei do Ford Fusion, que esse carro é um Fusion SUV, então, é demais, eu estou comprando aquele carro, que eu comprei para o Igor, como se fosse para mim, é lógico, eu deixei ele brincar um pouquinho, montar o carro, deixei ele montar, porque eu não tinha tempo, correria do dia a dia, então, eu deixei ele montar, e agora, tem mais de um antes, tem ela? Tem, está fazendo um ano esse mês, não tem nem noção, o tempo está passando tão rápido, um ano, exatamente, então, depois de, deixei ele curtir, brincar um pouquinho, e agora, estou levando para o real dono, é sobre isso, exatamente, então, agora, vender aquilo, que você compraria, aquilo que eu compraria, falar do que vive, exatamente, falar do que vive, bom, e junto com essa notícia, a nossa segunda notícia, é que, eu estou, vendendo esse, e comprando esse, na mão da Maria, gente, e é o seguinte, a real, é que eu sempre fui apaixonado, com esse carro, eu sempre fui doido, para mexer com esse carro, esse carro, então, eu comprei esse carro, há dois anos atrás, foi 2020, dois anos atrás, não mexi nele, porque a Maria, que usa o carro, e agora, aconteceu a oportunidade, de eu poder, mexer no carro, então, agora vai ser a hora, que eu vou poder brincar, a hora que eu vou poder fazer, o que eu quero nesse carro, eu sou alucinado, com esse carro, gente, de verdade, tem muito carro legal, mas dificilmente, você vai encontrar um carro, com esse interior, esse interior, é simplesmente, perfeito de maravilhoso, sou apaixonado, testando produto, tá lá, tá vendo ali, ali tem, aqui não tem, aqui tem, bom, é isso, é, o grifo da Alrabone, tá aí, tá chegando, ó, então, aqui, já comecei a fazer minhas loucuras, amanhã, eu já vou fazer a primeira modificação dela, que só vai sair no próximo vídeo aqui, eu acho que eu não vou mostrar nem no Instagram, porque vai ser cabuloso, o que eu vou fazer nesse carro aqui, aguardem, tá, e Charles, eu quero te agradecer por sua amizade, quero te agradecer pela confiança que você tem, porque hoje a gente vive carros, que são nossos sonhos, talvez para muita gente, isso aqui é pouca coisa, mas para a gente é muita coisa, é um sonho mesmo realizado, e eu fico feliz de você sempre ajudar a gente, a encontrar esses carros, eu só te peço uma coisa agora, pode ter certeza, e aí você falando de realizações de sonhos, eu vendi o meu carro em outubro do ano passado, e fiquei a pé, tive um palinho, comprei do Arthur aqui, troquei no lance, comprei, dei um upzinho nele na mecânica, e vendi, e desde então, eu tô a pé, e desde o dia que você montou esse carro, que eu vi esse carro montado, do jeito que ele tá, eu comecei a nutrir uma paixão por esse carro, desse jeito, nunca fui galera, nunca fui aficionado, com rodão, nunca fui aficionado, com carro baixo, nem nada, mas esse carro, me chamou a atenção, mexeu né velho, mexeu, é muito doido, como é que uma mexidinha no carro, a gente vê o carro diferente né velho, sem brincadeira, eu falasse, igual viu os meninos aqui, Netinho, Gegê, com carro baixo, você fala assim, pô, os caras gastam uma grana, para deixar o carro, talvez assim, com a suspensão mais dura né, porque tá mais baixo, só que aí, queimando a língua, porque eu apaixonei, foi questão de paixão, eu tive carro alto, tive carro, pus aro 20 na Outlander, pensei em baixar, desanimei, e agora aí ó, tô realizando um sonho, desde o dia, desde o dia, que ele ficou desse jeitinho, com as saias, que eram pretas, que o pessoal da Real, parou aí, jogou branca, eu apaixonei com esse carro, e o cara, que ia comprar um Peugeotzinho 207, para fazer os corres do dia, tô comprando isso aí, realização de um sonho, só se vive uma vez, e aí eu tô realizando o meu sonho, que da hora mano, obrigado por tudo, amor, agora vem cá, que eu quero te falar uma coisa, ela não tá gostando de mim não, viu galo, a Maria não tá satisfeita, com essa história não, na moral, e eu tô aqui, pra poder fazer, eu só queria que fosse agora, só queria poder comprar, o meu, o meu, eu tô aqui pra poder fazer, um agradecimento, em público, porque assim, mano, a Maria, ela não precisava vender, esse carro agora, na verdade o carro, ele já tá começando, a dar uns BOzinhos, que do jeito que ela vai usar, o carro agora, por exemplo, vai ter que trocar a suspensão, a gente trocou o radiador agora, é 2015, mano, então, não tô falando mal, mas é um carro que assim, pro estilo de uso, que ela vai ter agora, ela precisava de um carro mais novo, mais confiável, mais confiável, e é o seguinte, isso, foi o discurso que ele usou comigo, já, você é mecânico, entendeu, e ele também, eles tão no complôzinho gente, porque tudo bem, eu ficava com o carro, dá licença, que foi surpresa pra você, mas quando o Igor, foi comprar essa Mercedes, eu estava aqui, olhando junto com ele, foi um domingo, mais uma vez, você que ajudou né Charlinha, é lógico, então, eu estava aqui, e o Igor, ele queria muito, comprar esse carro, pra dar de presente pra Maria, era um carro que na época, estava com 110, 115 mil quilômetros, e eu falei o Igor, esse carro, ele está com uma quilometragem, muito alta, pro padrão do carro, um carro, uma GLA 2015, em 2020, com 115 mil quilômetros, pro padrão do carro, é uma quilometragem alta, e eu falei o Igor, você pode até comprar, só que você tem que, dar um jeitinho, de negociar o preço, na época, eu acho que o cara, estava querendo 105 ou 110, e a gente conseguiu fechar, por 90, na negociação, é porque o cara, tinha pegado o carro, na troca, e etc e tal, então, conseguiu comprar, só que eu deixei alertado, vai ter alguns probleminhas crônicos, que vai apresentar, que desse carro, é o sistema de arrefecimento, a gente já teve que trocar, a borrachinha da turbina, do O-ring de vedação, a gente já teve que trocar, o conjunto da termostática, já teve que trocar, o reservatório, e agora, por último, o radiador, então, o Igor comprou o seguinte, foi nessa do radiador, que o Igor me deu a facada, gente, exatamente, foi nessa do radiador, que eu preciso entrar, ele aproveitou, a brecha, dizendo assim, está vendo, o carro está quebrando, todo dia, ele tem que descansar, e, apunhalou a Maria, o que eu estou fazendo, gente, assim, eu não queria fazer, eu não precisava, mas eu estou vendo assim, a empolgação do Igor, para poder mexer logo nesse carro, que tem, gente, de verdade, tem pelo menos um ano, que o Igor está querendo mexer nesse carro, tem dois anos que a gente está com o carro, já deve ter quase dois anos, que ele está querendo mexer, mas a culpa é sua, Maria, que você não notou o padrão, quando que ele mexeu no Beetle, puxa na memória, é, dois mil e, dois mil e, dezoito, dezenove, não, foi dois mil e vinte, dois mil e vinte, ele mexeu no Beetle, você comprou o Beetle? não, comprei dois mil e dezoito, dois mil e dezoito, comprou o Beetle, depois eu mexi, depois eu costumezei, aí vocês compraram a Mercedes, dois anos, aí agora, já está no ciclo dele, está no ciclo, mas assim, não queria fazer, não precisava fazer, o que eu vou fazer é uma loucura, porque eu tenho um carro, que é meu carro dos sonhos, eu ainda não posso comprar, a gente tem que entender nosso lugarzinho, né gente, então assim, eu ainda não posso comprar, seria muita loucura, mas, eu vou dar os meus pulinhos, para poder, passar esse carro para o Igor, inclusive o Igor já está com a corda no meu pescoço, porque amanhã vai mexer no carro, e eu já tenho que ter outro carro para amanhã, é isso, então assim, o negócio está alto, é, o meu é seu Charles, ajuda também aí naquela situação lá, beijo, com Deus, é sobre isso, beijo, mano, e é real, a Maria, tipo, ela não precisava agora, e o carro que ela sonha em comprar, a gente está planejando comprar, no primeiro semestre do ano que vem, a gente acredita que é onde a gente vai estar mais aliviado para comprar, se a gente comprar agora, a gente consegue comprar? consegue, mas seria loucura, seria viver assim, entre o céu e o inferno, era para perder noite de sono, preocupado, às vezes isso é bom, porque ele te dá um ânimo, abre sua janela de trabalho ali, você começa a trampar, para poder fazer a parada acontecer, mas com tanta coisa acontecendo, loja, grife, roupa, produto, mano, não dá para fazer essa loucura, então hoje a gente não pode fazer essa loucura, a gente não pode comprar esse carro, então, se Deus abençoar, se der tudo certo, ano que vem a gente compra, por esse motivo, ela está pensando em fazer uma adaptação técnica, até esse carro chegar, só para poder me passar a Mercedes, e eu passar a Ed, para o Charles, só lembrando, que eu nem andei nesses carros esses dias, para poder ficar com o carro, quem acompanha o Instagram, estava vendo aí, nos últimos dois, três meses, durante os testes dos produtos, dos produtos, né, foi laboratório, todos os dias era lavado, esse carro está empoeirado, poxa, mas ali no porta-malas, vai um kit, para eu não poder cuidar, nós vamos combinar isso aí, Charles, olha aqui, mano, esse carro é simplesmente, maravilhoso, vai pegando, esse carro é maravilhoso demais, mano, sou apaixonado nesse carro, de verdade, mano, que Deus abençoe, estamos juntos demais, meu irmão, faça bom proveito, agora eu vou te passar ali, as coordenadas do carro ali, como é que configura, aquela parada toda de suspensão, e vamos meter marcha, bom, e é isso aí, esse aqui é um vídeo, que a gente está gravando, despedida da Ed, e o que eu tenho para falar para vocês, é, aquela Mercedes, amanhã, começa um projeto nela, que simplesmente vai bugar, a internet, vai bugar, o Brasil, quando a gente fala, de mexer em carro, então, meu irmão, espera, aquele carro, vai ficar, irreconhecível, vocês viram o que eu fiz, vocês viram o que a gente fez na Ed, vocês vão ver agora, o que eu vou fazer, na Mercedes, ela vai ficar, simplesmente, irreconhecível, fechou? Então é isso aí, vamos junto, se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação, para você ficar por dentro, de tudo o que acontece, no canal, e claro, no mundo dos chatos, com o carro, e eu estou te esperando no Instagram, que é dica em tempo real, são os bastidores do canal, vamos junto, e fui!